Bom dia, meus irmãos. É o nosso último dia dessa semana, meditando em alguns salmos, buscando confiança e esperança nessas meditações. Espero que tenha sido um tempo útil. E para encerrarmos, eu queria que nós olhássemos para o Salmo 37. E o Salmo 37, os três primeiros versículos diz assim, Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará a terra e desfrutará segurança. Esse Salmo aqui, lendo ele por completo, certamente um dos títulos que ele poderia ter, ele poderia se chamar entrega, um Salmo de entrega. São vários versículos que vão começar com confie, entregue, deleite-se, descanse, espere e assim vai. O Salmo fala dos ímpios aparentemente prosperando, enquanto os justos pareciam que eles estavam indo de mal a pior. Da perspectiva humana, limitada como somos, pecadores, é natural que a gente questione. Quando é que Deus vai agir e trazer justiça? Por que Deus permitiu que o ímpio prospere? Mas a resposta de Deus, como nós vemos aqui no Salmo 37, já se inicia no primeiro versículo. Não se aborreça, porque ele mesmo, o Senhor está afirmando que o fim dos ímpios será repentino. E Deus continua dizendo, confie, deleite-se, entregue, espere, e tudo isso no Senhor. Confie no Senhor, deleite o Senhor, entregue o Senhor, espere no Senhor. A terra, da qual a gente lê o versículo 3, que está sendo dito aqui, se refere à terra que Israel recebe como parte da aliança que foi firmada com Deus, se eu não me engano ali em Levítico 26. A terra era de Deus. E se eles desobedecessem a Deus a sua permanência na terra, a sua paz naquela terra, e a sua prosperidade naquela terra, então estariam completamente ameaçadas. Deus manda que Israel, então, confie e que eles fizessem, então, o bem. Mesmo diante de oposições, mesmo diante de frustrações, quando eram feitas algumas comparações com povos vizinhos, com povos ímpios, Israel, eles deveriam permanecer naquela terra. E eles permanecendo naquela terra, em obediência ao Deus daquela terra, era, então, um sinal de confiança em Deus. Confiança que Deus, da aliança, supriria, então, Israel conforme as suas necessidades, e conforme ele havia prometido. Agora, se Israel fizesse o contrário, deixasse a terra, isso seria, então, uma evidência de que eles não confiavam em Deus, não confiavam na ajuda de Deus. Quando você olha para as injustiças que cercam você, como você se comporta, o que passa pela sua cabeça? O que você sente? Você se lembra das promessas que Deus fez para a sua igreja? Será que você se lembra que tudo isso que estamos passando nos dias de hoje, e a situação que, às vezes, te faz levantar essas questões, tudo isso é passageiro, efêmero, é coisa deste mundo, e o que nos aguarda lá na eternidade é algo muito mais superior e melhor? Lembre-se, meu irmão, confie no Senhor, entregue tudo ao Senhor, deleite-se no Senhor, descanse no Senhor, e, então, espere no Senhor. Hoje, o último dia, neste sábado, eu queria que você meditasse nesse Salmo 37, e que, diante dele, você olhar para o mundo, aparentemente e certamente injusto por conta do pecado em que vivemos, a maldição do pecado em que vivemos, nós possamos encontrar a nossa, depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. Que nós possamos entregar todas as nossas aflições, todo o nosso caminho, todos os nossos planos ao Senhor. Que nós, diante das frustrações que esse mundo traz, nós possamos realmente nos deleitar no Senhor, e somente nele, que ele seja a nossa verdadeira alegria. Que nós descansemos nele, sabendo que ele é um Deus bom, um Deus sábio e um Deus poderoso, e que nós esperemos somente nele. Que você, então, medite no Salmo 37, e que você tenha, então, hoje um excelente dia, e um excelente final de semana. Deus te abençoe, meu irmão. E aí Legenda Adriana Zanotto